Olá amigos, olá amigas, tudo bem com vocês? Comigo está ótimo? Então galera, resolvi fazer um vídeo aqui rápido porque uma coisa me chamou bastante atenção aqui, gente é a precocidade de algumas plantas esse pezinho de pinho aqui, pessoal, também é conhecido como ata, né? em alguns locais ó, já está dando florzinha deu uma florzinha aqui, ó olha que maravilha está saindo mais botõezinhos florais aqui, ó mas o interessante disso aqui, gente é que essa planta é bem novinha, mas bem novinha mesmo, gente deve ter seis a sete meses no máximo meu pai que me deu essa muda aqui ele fez a muda conseguiu uma mudinha lá nasceu lá da sementinha que plantou coisa de mais ou menos duas semanas nasceu, ele me passou a muda eu já vim e trouxe aqui para o pomar aqui, plantei agora com seis, sete e meia já está começando a sair, ó eu confesso que eu nunca vi um pezinho de pinho dar flores tão rápido assim, viu? provavelmente não vai vingar não porque é a primeira floração, né? mas isso aí para vocês terem a noção que tem plantas que nem compensam comprar enxertada, né? e algumas compensam você mesmo fazer a mudinha se você tiver a semente, né? então, para quem também tem plantas em vaso, né? é bem interessante também, ó o pezinho produz bem rápido então tá isso aqui é a ata, né pessoal? a pinha, como eu disse planta que compensa, então você plantar no pomar e o pacote é rápido, né? então é isso aí vídeo rápido só para falar para vocês isso aí eu achei bem interessante um abraço a todos até o próximo vídeo e aí e aí e aí